Cotinho de domingo de dieta e treino já começa com um cafezinho preto e com a minha receita favorita do momento que tá me ajudando demais no emagrecimento, que é esse patezinho de ovo. Basicamente eu pego três ovos cozidos, amasso eles bem, tempero com sal, pimenta do reino e adiciono creme de ricota light. Fica uma delícia, é só amassar tudo muito bem e comer com uma torradinha integral ou com pão e claro, pra acompanhar aquele cafezinho preto delicioso, pra ajudar a vida da mãe que passou a noite inteira acordada e tá aproveitando que o pai tá segurando o bebê um pouquinho. Vou mostrar pra vocês também um pouco da minha evolução nesses últimos 15 dias, olha só como que tá meu abdômen, hoje 45 dias pós-parto e olha só como ele tava com 30 dias, 15 dias olha só a diferença que a alimentação, regrada e o exercício fazem na vida da gente. Eu já notei muita diferença, o peso na balança também já diminuiu quase 2kg em 15 dias, claro que tem muito inchaço né, mas também tem gordura. E vamos pra parte que interessa que é o treino, vocês sabem que na Netflix tem alguns treinos incríveis, inclusive eu dei essa dica lá na rede vizinha pra vocês, basta procurar por Nike ou treino e aí já vai aparecer pra vocês. Como eu já tô fazendo, já tem uns dias, olha aí eles já estão aí selecionados, tô gostando bastante desses treinos em 10 minutos que são assim um bom aquecimento pra eu começar e aí eu fui, fiz esse treininho em 10 minutinhos, é bem leve, bem tranquilo, até pra quem nunca treinou dá pra acompanhar sem problema nenhum. E gente, o mais legal é que esses treinos são os mesmos do aplicativo da Nike, só que você consegue ver ele grandão na TV. Depois fui pro meu treino funcional, que é o mesmo treino que eu fazia na época do meu emagrecimento na pandemia, não sei se vocês sabem, mas eu perdi 20kg na pandemia treinando em casa e tô seguindo o mesmo esquema. Bastante hidratação e vamos pra última fase do treino que é o cardio na minha bike, que já fica lá na minha sala, faço religiosamente todos os dias e hoje não foi diferente. E antes que vocês me perguntem, mas como você, recém-mamãe, consegue fazer tudo isso? Meu bem, fica com o papai, domingo ele tá de folga e eu aproveito. Tô morta aqui do treino, mas não pode parar porque amanhã tem que render, então vou descansar aqui agora 5 minutos e vou pra parte mais importante do domingo da minha semana, que é fazer as marmitas. Gente, não vou ter pedido no mercado, eu ainda tenho algumas marmitas aqui, mas que não vão dar todos os dias na minha nova dieta. Então, a minha sorte é que eu tenho algumas porções de carne congeladas aqui, ó, que eu deixo porcionadas, aqui as marmitinhas que ainda me sobram, ó. E eu deixo sempre algumas carnes assim, ó, porcionadas em ziploc, pra quando eu preciso usar, assim, de urgência, e hoje é um dia desses. Então, ó, tenho carne, tenho frango, vou usar aqui eles pra fazer as marmitas e vou dar uma olhada agora no que eu tenho de verdura na geladeira pra fazer também. Não reparem na bagunça, como a gente come muito de marmita, a geladeira não é aquela coisa mais organizada do universo. Inclusive tem uma amada bebê aqui que a gente fez e ela não tomou. Então, ó, o que eu tenho aqui sem programação alguma, tá? Eu tenho pimentais coloridos que o meu marido comprou porque achou colorido e bonito. vai junto com as carnes, tenho um limão siciliano. Eu tenho esse cogumelo aqui que eu ganhei do meu pai e eu ainda não usei também. Vamos ver aqui. Eu tenho couve-flor, que inclusive já tá meio estragadinha, tenho que usar também. Cebola. Que é sempre bom. Alho. Pra temperar, sempre bom também. E eu tenho perdido aqui no fundo da geladeira vagem. Yes, acho que isso aqui já vai dar pra fazer umas marmitinhas legais. Mas ainda tá faltando alguma coisa. Eu vou olhar aqui na minha dispensa o que eu tenho a mais. O bom de quem gosta de cozinhar é que tocou o interfone. Meu pai que chegou aqui agora, dia domingão. Então o pessoal aproveita pra vir aqui ver a bebê. Mas vamos continuar aqui enquanto eles estão subindo. Vou olhar aqui agora na minha mini dispensa, que na verdade são as minhas gavetas. A gente vai reformar essa cozinha. Eu acho até que mês que vem começa a obra aqui. Então ela tá muito desorganizada. Porque o que acontece? Esse apartamento, quando a gente mudou pra cá, o antigo proprietário alugava esse apartamento. Então assim, ele não tem aquele planejamento pra quem vai morar. Não sei se vocês não entendem. A pessoa que fez os móveis, ela fez o básico do básico, sem pensar muito em distribuição, organização. Porque, enfim, fez pra poder deixar pronto pra locação. Então a gente agora que mora, né? A gente tá aqui já vai fazer quase um ano. Já dá aquela respirada depois da compra do apartamento. A gente vai começar agora a arrumar ele. E, então, por isso que a minha dispensa é assim, meio bagunçadinha. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos dar uma olhada, né? Que junto, o que eu tenho aqui que dá pra complementar aquelas marmitas. Eu já achei bastante coisa. Fiquei feliz. Acho que ia ter insumo suficiente pra fazer as marmitas da semana com bastante tranquilidade. Então, outras coisas que eu compro, que eu sempre deixo, que ajudam demais, são esses saquinhos aqui com algumas coisas prontas. Ó, grão de bico. Vou usar isso aqui também. Sempre vale a pena. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Grão de bico. Milho. Milho eu não sei se eu tô afim de usar, não. Macarrão, mas acho que macarrão também não. Só um pouquinho de pimenta, graças a Deus. Isso aqui eu comprei pra fazer quinte e nunca fiz. Porque com um bebezinho novo, as coisas... A gente não tem muito tempo de fazer muita coisa, né? Vocês me entendem. Mas é basicamente isso. Tem molho de tomate. Peraí que o pessoal chegou. Hello! Passa um álcool na mão que tava na rua. Você tá com a mão pra você. Você está no YouTube. E aí? Você está no YouTube? Você não sabe o que eu trouxe pra você? O que que você trouxe? É pesada. Meu Deus. Deixa eu ver. Jaca! Você achou jaca onde? Eu sou a pessoa que ama jaca e minha família sabe disso. Eu não acredito. Eu ganhei uma jaca enorme. Olha aqui, gente. Não, e tá amadora pelo cheiro, hein? Não creio. Obrigada, pai. Ó, abri a jaca aqui. Ela tá topíssima. Me conta aí nos comentários se você é do time jaca ou se você não gosta de jaca. Aqui a gente ama a jaca. Ó, já organizei a jaca porque aqui a gente organiza tanta alimentação que até as frutas já ficam porcionadas. A jaca já foi porcionada também pra gente comer aos pouquinhos da semana. E agora vamos começar a produção das marmitinhas. Ó, gente. Já arrumei a mise en place aqui. Isso é muito importante pra otimizar, né? Pra se a gente quer fazer uma comida de forma rápida, deixar tudo organizado antes de começar é muito importante. Aqui acabei fazendo um macarrãozinho, meu pequeno tava com fome. Fiz um almoçinho pra ele antes aqui. E agora vamos começar a fazer as marmitas. Eu tenho essa vagenzinha. Os pimentões. Grão de bico. Eu achei perdido no meu armário este arroz negro aqui. Eu vou aproveitar fazer. Porque ele é uma delícia. É super nutritivo. Escolhi a couve-flor. Os cogumelinhos. Já coloquei minhas panelas aqui no jeito. A carne eu também já descongelei. Já no saquinho mesmo. E agora vamos começar. Eu sempre começo pelo que demora mais. Então eu fui no arroz negro, que demora uma vida pra cozinhar. Mas é muito gostoso e vale a pena. E, gente, faz igualzinho o arroz comum. Alho, sal, azeite, refoga. A única diferença é que ele vai muito mais água. Então pra cada uma parte de arroz negro, a gente usa quatro partes de água. E vai demorar um bocado aí pra cozinhar. Ah, esquece ele aí. Na sequência, eu fui fazer a minha carne moída, que já tava descongelada. Eu sempre gosto de refogar só a carne com azeite e sal. E aí eu deixo ela dourar bem. E só quando ela tá bem dourada, eu adiciono as outras coisas que eu quero. E o que eu vou colocar aqui junto com ela? Pimentões. Olha só esses pimentões que lindos. São os pimentões, assim, que tem um sabor menos forte. Porque eles são menorzinhos. Eu tiro sempre essa parte branca, que é indigesta, né? Piquei bem e fui reservando. E pra acompanhar também uma cebola, que eu adoro. Pimentões e cebolas, eles são ricos em antioxidantes, além de super saborosos. Reservei pra colocar na carne quando ela estiver já mais dourada. E fui pra outra parte, que é o frango. Troquei a tabuinha, porque sempre que a gente vai manipular a carne, é melhor utilizar essas tábuas de plástico, que são mais higiênicas. Depois pra gente higienizar e usar. Sempre tiro também algum vestígio de ossinho que tenha nesse frango. Gordura, que mesmo sendo peito uma carne mais magra, ele tem algumas gordurinhas. Então, vou lá, tiro. Piquei tudo muito bem. E agora vamos levar ele pra frigideira com temperinho, gente. Que é secreto, delicioso e que vocês vão gostar bastante. Coloco primeiro o azeite. Adiciono o frango, sal. E aí o meu segredo. Pimenta ciratia. Com um pouquinho de óleo de gergelim e shoyu. Gente, fica incrível esse frango. Pra comer com ele, eu vou comer com essa vagem que eu tinha na geladeira. Então eu tiro as pontinhas dela. E algumas delas tem uma fibrinha na pontinha, eu tiro também. Fui mexendo aí minha carne, já tava quase toda dourada. Então coloquei os outros ingredientes que eu tinha comentado com vocês. E um pouquinho de pimenta do reino. Na sequência, fui mexendo bem o frango. Coloquei a vagem. Adicionei um pouquinho mais de sal e de shoyu pra temperar essa vagem. E é só deixar cozinhando junto até ela ficar mais macia. Fiz a minha couve-flor no micro-ondas, que eu já mostrei pra vocês aqui em outros vídeos. Na sequência, o cogumelo. Adorei bem no azeite e no sal. Com um pouquinho de shoyu também. E adicionei aquele grão de bico que vem cozido no vapor, que ele não tem gosto de nada. Então tem que temperar. Coloquei também com um pouquinho de sal. E pra finalizar, aquele segredinho que eu já mostrei pra vocês outras vezes. Que é o cheiro verde que eu sempre tenho picado e congelado no freezer. Então nunca falta. Incrível e tá pronto. Gente, finalizei aqui. Ó. Em uma hora, comidinha pronta. Já coloquei ali as marmitinhas pra começar a montar. E eu quero mostrar um detalhe importante pra vocês. Óbvio que eu sujei as panelas, né? Mas eu quero mostrar pra vocês o resto da louça que eu sujei. Isso aqui já tava até sujo, tá gente? De outras coisas. Ou seja, praticamente nada de louça. Só as panelas que eu utilizei mesmo. E durante a semana, eu vou ter basicamente as marmitinhas pra lavar. Então, esse tempo que eu ia gastar, né? Fazendo comida, lavando louça. Eu vou aproveitar pra treinar. Vou aproveitar pra fazer as coisas que eu preciso pra mim, tá? Então, esse planejamento aqui, ele é muito mais do que procurar emagrecimento. Fazer sempre comida saudável na geladeira. Ele é um otimizador de tempo na vida de qualquer pessoa, tá? Lembrando vocês, pra quem quiser ter cadastros completos. Videoaulas em detalhes. PDF com as receitas. Lá no meu curso, eu tenho tudo isso pra vocês. Vou deixar o link aqui embaixo. A gente tem mais de 10 cardápios aqui de marmitas pra ensinar vocês esse passo a passo. E como que eu consigo fazer aqui tão rápido? Lá eu explico pra vocês direitinho, tá bom? Agora eu vou montar as marmitas e já mostro pra vocês elas montadinhas aqui. Marmitas montadas. Treino feito. E agora é só curtir o domingo. Beijo pra vocês e uma ótima semana. Tchau, tchau. 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 Tchau.